Eles chamam de Hollywood porque estrela brilha Conta dinheiro e não vantagem Eles chamam de Hollywood porque estrela brilha Conta dinheiro e não vantagem Eles chamam de Hollywood porque estrela brilha Conta dinheiro e não vantagem Eles chamam de Hollywood porque estrela brilha Conta dinheiro e não vantagem King Blunt, Balmília, ela bola pela Se der gol na Espanha, que tu pela de Prada King, Blunt, Balnele, ela bola pelada Se vim uma bitch, que tu pela de Prada Ela vem de dança, haré, eles dizem jovem haré Iluminado por Deus, seguindo a doutrina dos aliens Ela vem de dança, haré, eles dizem jovem haré Nos medicamos com ervas, jogando rimas do além Eles chamam de Hollywood porque estrela brilha Conta dinheiro e não vantagem Eles chamam de Hollywood porque estrela brilha Conta dinheiro e não vantagem Eles chamam de Hollywood porque estrela brilha Conta dinheiro e não vantagem Eles chamam de Hollywood porque estrela brilha Conta dinheiro e não vantagem Eles chamam de Hollywood porque estrela brilha Conta dinheiro e não vantagem Tá de louco, tá de louco, tá de louco Vem de fila, ouvindo gols, faz esquina Toma entidade, vida Com a dádiva divina Sê nem neve, tem Blu-ray Na fronteira não parem Ele chamam de Hollywood porque estrela brilha Conta dinheiro e não vantagem Eles chamam de Hollywood porque estrela brilha Conta dinheiro e não vantagem Eles chamam de Hollywood porque estrela brilha Conta dinheiro e não vantagem Eles chamam de Hollywood porque estrela brilha Conta dinheiro e não vantagem